Começou nesta terça-feira, 2 de maio, a greve dos roteiristas de Hollywood e o Supremo Canal vai te contar como que isso afeta os seus programas favoritos. Então vem comigo que eu te conto tudo. Fala aí, Supremos! Tudo bem por aí? Olha, galera, eu espero de verdade que esteja tudo bem com vocês, porque em Hollywood os tempos são de incerteza, digamos assim. Isso porque, caso você não saiba, há algum tempo o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos aprovou uma nova greve dos roteiristas, a primeira desde 2007, há quase 16 anos aí. E essa nova greve tem como objetivo reivindicar alguns direitos dos roteiristas, como, por exemplo, melhores condições de trabalho e um salário mínimo mais alto. Eles querem um aumento no salário mínimo. Essas são algumas das pedidas dessa nova greve. Como justificativa para a greve, os roteiristas citam que essa nova era dos streamings acabou gerando uma discrepância gigantesca entre o volume de trabalho e a compensação aos profissionais. O Conselho da Costa Oeste e o Conselho da Costa Leste dos Writers Guild of America, agindo de acordo com a autoridade concedida a eles por seus membros, votaram unanimemente para convocar uma greve a partir da meia-noite 1 dessa terça-feira, 2 de maio. Essa notícia acabou pegando muitos fãs de shows de televisão ao redor do mundo de surpresa e acabou gerando também uma preocupação por parte deles a respeito da continuidade das suas séries, programas e filmes favoritos. E segundo o Washington Post, os primeiros prejudicados devem ser justamente os programas de variedades e talk shows diários. E o porquê disso? Porque esse tipo de programa precisa ter uma produção mais intensa de roteiro. Então assim, com a paralisação, com a greve dos roteiristas, é natural que hajam adiamentos e eventualmente até cancelamentos de shows que precisam dessa produção mais dinâmica de roteiros. Humorísticos como Saturday Night Live, programas como o do Jimmy Fallon, do Jimmy Camel, entre outros, podem receber temporadas menores ou até mesmo suspender as atividades de forma temporária ou até mesmo definitiva. Caso você esteja preocupado com a produção do seu filme ou da sua série favorita e com a continuidade deles, pode ficar tranquilo porque nesse caso eu tenho uma boa notícia. Inicialmente, eles não devem ser afetados. Nós vamos colocar um ênfase nesse inicialmente, tá? Porque tudo depende da extensão da greve. Se a greve durar mais de 100 dias, como foi da última vez, que durou 100 dias, pode ser sim que eles acabem sendo afetados. Mas, inicialmente, a ideia é que os prazos se mantenham, que eles sejam entregues no prazo que está marcado mesmo. No campo da ficção, por exemplo, a coisa fica menos complicada por conta da grande quantidade de lançamentos já prontos ou pelo menos em fase de finalização. E filmes gigantescos como a Netflix, HBO Max, Prime Video, entre outros, já possuem dezenas de produções na manga, prontinhas para serem lançadas a qualquer momento do ano. As produções gigantescas, como por exemplo, True Detective, A Casa do Dragão, The Witcher, entre outras, não estão ameaçadas. Mas, como tudo dentro dessa greve, depende, né, galera? Depende de quanto tempo ela vai se estender, quanto tempo ela vai durar. Por exemplo, em 2007, quando teve a última greve dos roteiristas, foram 100 dias de greve. E Big Bang Theory, 24 Horas, Breaking Bad, tiveram que adiar temporadas ou mesmo adaptar o número de episódios de uma temporada. Então, assim, tudo depende, depende de quanto tempo essa greve vai durar. Bom, meu Supremo, agora só nos resta esperar para ver qual vai ser o desfecho dessa greve e quanto tempo ela vai durar. Mas, se você quiser continuar ligado nas novidades do mundo do entretenimento, basta deixar o teu like no vídeo, te inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Beleza? Aproveita e segue a gente lá no Instagram, o arroba Supremo Canal, para receber todos os memes, informações e todo tipo de conteúdo sobre as suas séries, filmes e animes favoritos. Então é isso, galera. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!